Boa tarde, galeris! Começa agora mais uma live do Landau. E hoje a live do Landau faz uma homenagem à Hora do Planeta. A Hora do Planeta é um movimento que busca alertar as pessoas sobre a importância de proteger o planeta contra os nossos impactos ambientais negativos. A Hora do Planeta começou em 2007 na Austrália. Hoje é muito legal porque temos vários adeptos no mundo todo. Então se você puder, hoje dia 27 de março de 2021, às 8h30 da noite, desligue algumas luzes da sua casa em prol do nosso planeta, tá certo? E também se puder, fique em casa, que é um momento muito importante. Hoje a live do Landau conta com patrocínio da Blau Farmacêutica, Preserve, Datalink, Capcase, Estúdio Promix. Com vocês, Landau! Boa tarde, galera! All right! Diabatrapa do... Yeah! Tichão de velharia, Calhãobeca, Jeringonça e Carroça, Sem você eu não vivo, Lata Velha. Você é tudo que eu tenho, No mesmo caí nos pedaços, Sem você eu não vivo, Lata Velha. E aqui no Caldeirão, Tudo vai ficar no lugar, Sem você eu não vivo, Lata Velha. Motor envenenado, Paraprocenta, Reboca e Pistão, Lata Velha, Zero Bala, Arrasa, Quarteirão. Lata Velha, Lata Velha, Lata Velha, Lata Velha. Te chamam de velharia, Calhãobeca, Jeringonça e Carroça, Sem você eu não vivo, Lata Velha. Você é tudo que eu tenho No mesmo caindo uns pedaços Sem você eu não vivo Lata velha Lata velha Lata velha Lata velha E aqui? E aqui no caldeirão Tudo vai ficar no lugar Sem você eu não vivo Lata velha Motor envenenado Parafuseta, revim, boca e pistão Lata velha, zero bala Arrada, quarteirão Lata velha Lata velha Lata velha Lata velha Boa tarde, gente Que sucesso total Galera que tá em casa aí Estamos aqui hoje em Alfenas Minha cidade natal Diretamente da fábrica da CapCase Sim, minha gente Estamos há 20 anos juntos Esse galpão aqui tem muita história, né? Poxa vida Que demais Esses são os cases que a gente leva pra estrada Essa é uma música muito bonita Chamada Tão Só Conta com a participação mega especial do Zeca Baleiro Espero que vocês gostem Tão Só Eu ando tão só Tão sobriamente louco Tão seriamente bobo Eu ando só Epoeiradamente asfáltico Divinamente diabólico Eu ando só Tão só Tão só Tão só Profundamente raso Tão certamente errado Tão só Tão só Vitoriosamente derrotado Eu ando só Eu ando tão só Completamente desfalcado Tão fortemente desarmado Eu ando só Lentamente acelerado Visivelmente apagado Visivelmente apagado Eu ando só Tão só Tão só Tão só Profundamente raso Tão certamente errado Tão só Tão só Vitoriosamente derrotado Tão só Tão só Tão só Profundamente raso Tão certamente errado Tão só Tão só Vitoriosamente derrotado Eu ando só Eu ando só Tão só Tão só Vocês que fazem parte Dessa massa Que passa nos projetos Tão só 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu não desisto assim tão fácil, meu amor Das coisas que eu quero fazer e ainda não fiz Na vida tudo tem seu preço, seu valor E eu só quero dessa vida ser feliz E eu não abro mão nem por você, nem por ninguém Eu me desfaço dos meus planos Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Nem por você, nem por ninguém Eu me desfaço dos meus planos Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Tem gente ainda me esperando pra contar As novidades que eu já canso de saber Eu sei também tem gente me enganando Mas que bobagem Já é tempo de crescer E eu não abro mão nem por você, nem por ninguém Eu me desfaço dos meus planos Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Nem por você, nem por ninguém Nem por ninguém, eu me desfaço dos meus planos Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Nem por você, nem por ninguém Eu me desfaço dos meus planos Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Nem por você, nem por ninguém Nem por ninguém, eu me desfaço dos meus planos Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Obrigado Vamos nessa, música nova Música do álbum recente chamado Refúgio Retirado das nossas lives do último dois mil e vinte Fatídico ano de dois mil e vinte Então vamos lá Natureza Sob as bênçãos da mãe natureza Sigo a contemplar tanta beleza Meu olhar lacrimejante Dói a alma ao enxergar O pulmão do mundo flamejante sem cessar Quando eu flor, tu flores Quando eu flor, tu flores Nós flores Mergulhei de cabeça em mar aberto Me afoguei nos oleodutos da maldade E submerso replantei a minha fé E desliguei a motosserra que me corta o coração Quando eu flore, tu flores Nós floresceremos Quando eu flore, tu flores Nós floresceremos Sob as bênçãos da Mãe Natureza Sigo a contemplar tanta beleza Meu olhar lacrimejante Doe a alma ao enxergar O pulmão do mundo flamejante Sem cessar Quando eu flore, tu flores Nós floresceremos Quando eu flore, tu flores Nós floresceremos Cadê o coral? Quando eu flore, tu flores Nós floresceremos Quando eu flore, tu flores Nós floresceremos Mais uma pra ficar bonito Quando eu flore, tu flores Nós floresceremos Quando eu flore, tu flores Nós floresceremos Uhul 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 Natureza Natureza Vamos nessa Ó, essa aqui vai em homenagem A Capcase Aos nossos 20 anos aí de estrada juntos Um pouco o risaço daquela do começo Vamos lá Uhul 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Sou calvóide do asfalto, eu bebo gasolina Sou calvóide do asfalto, fedendo gasolina Sou calvóide do asfalto, eu bebo gasolina Sou calvóide do asfalto, fedendo gasolina Já fui punk underground, já fui heavy metal Na escola só pensava em jogar basquetebol Mas agora eu sou calmói, sou barango, sou brega Mas sou artista A mistura de bom job com o amado batista Sou calmói do asfalto, eu bebo gasolina Sou calmói do asfalto, bebendo gasolina Sou calmói do asfalto, eu bebo gasolina Sou calmói do asfalto, bebendo gasolina Ela me acha bonitinho, gostosinho, cheirosinho e coisa e tal Ela acha o meu cabelo engraçadinho, o meu chapéu sensacional Mas ela é doida, ela é sapato e sem vergonha, ela pegou no meu lantau Ela pegou, ela pegou, ela pegou, ela pegou no meu lantau Ela pegou, ela pegou, ela pegou, ela pegou no meu lantau Ela pegou, ela pegou, ela pegou, ela pegou no meu lantau Mas ela é linda, ela é ajeitada, ela é gostosa e teu corpinho sensual Desde pequena é viciada em jogar vôlei no colégio estadual Mas ela é doida, é essa parte sem vergonha, ela pegou no meu landal Ela pegou, ela pegou, ela pegou, ela pegou no meu landal Ela pegou, ela pegou, ela pegou, ela pegou no meu landal Ela pegou, ela pegou, ela pegou, ela pegou no meu landal E hoje eu vou sair, eu vou catar mulher, eu vou me divertir Quero amor sem preconceito, dar beijinho na boca e pôr a mão nos peitos Porque eu sou violento, quebro tudo mesmo, eu sou fenomenal E já que você não tem nada com isso, vai cuidar do teu serviço Você não tem nada com isso Você não tem nada com isso Você não tem nada com isso Vai cuidar do teu serviço Você não tem nada com isso Você não tem nada com isso Você não tem nada com isso Vai cuidar do teu serviço Você não tem nada com isso 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 Vai cuidar do teu serviço Oh yeah Vamos agora fazer uma homenagem A gente vai viajar um pouco A gente vai agora até Fortaleza, Ceará Mandar aquele abraço especial pro Israel Ventura Meu grande parceiro nessa canção A gente produziu junto a essa música Junto com a banda Concreta e Asfalto E uma música muito bonita Quando me mostrou eu falei Cara, essa aí eu vou gravar A gente tinha acabado de produzir Do jeito que eu sou Vamos nessa Eu tinha medo da escuridão Tinha medo de andar sozinho Tinha medo de assombração Tinha até medo de mim Eu tinha medo de andar na rua Tinha medo de olhar pra trás Tinha medo de entrar na rua Tinha até medo de mim E quando paro e penso em tudo que a gente passou Olho para trás e vejo o que restou Me sinto tão bem E agora vejo que todo mal vai passar Já não tenho aquele medo de chorar Pois quem me ama de verdade vai me aceitar Do jeito que eu sou Do jeito que eu quiser ficar Pois quem me ama de verdade vai me aceitar Do jeito que eu sou Do jeito que eu quiser ficar Quando paro e penso em tudo que a gente passou Olho para trás e vejo o que restou Me sinto tão bem E agora vejo que todo mal vai passar Já não tenho aquele medo de chorar 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 Pois quem me ama de verdade vai me aceitar Do jeito que eu sou Do jeito que eu quiser ficar Cadê o coral? Pois quem me ama de verdade vai me aceitar Do jeito que eu sou, do jeito que eu quiser ficar Pois quem me ama de verdade vai me aceitar Do jeito que eu sou, do jeito que eu quiser ficar Do jeito que eu sou, do jeito que eu quiser ficar Do jeito que eu sou, do jeito que eu quiser ficar Do jeito que eu sou, do jeito que eu quiser ficar Do jeito que eu sou, do jeito que eu quiser ficar Oh yeah, sobe, sobe Fortaleza, Ceará, obrigado Israel, essa canção faz parte do álbum 40 graus, quando eu completei 40, 40 graus, mais ou menos a temperatura que tá aqui hoje, galera do céu, que calor hein, poxa vida, e é isso, muita gente aí deve estar no chat aí perguntando do meu alter ego chamado Washington Del Buffalo, é um alter ego que eu construí em 2009, para que eu registrasse algumas canções da trilha sonora, exclusiva da Fox Filmes do Brasil, uma série chamada Bônus, então é isso aí, eu precisava fazer um alter ego em inglês, porque as canções são em inglês, então quem quiser conhecer esse álbum aí, cola aí, palco MP3, SoundCloud, Spotify, Deezer, iTunes, tudo aí, e tem vários clipes aqui no YouTube também, Cabana Live, corre aqui na Barrinha, pra vocês conhecerem mais coisas a nosso respeito, Bônus. 1, 2, 3, 4 Bônus, Bônus. Sometimes this world is so cruel I can't understand Always looking for reasons To fix up in tragedias Bombs talks with me Bombs takes me feel My body is like a rock Trying to find a trace That's my life Bombs Doesn't matter to sacrifice Always pay the price That's my life Bombs 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 stalks with me Bombs makes me feel My life Bombs My body is like a rock Trying to find a trace That's my life Bombs Bombs My body is like a rock My body is like a rock Trying to find a trace That's my life Bombs Bombs Doesn't matter to sacrifice I always pay the price That's my life Bombs 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 Rock and roll baby Bombs Olha aí Washington del Buffalo Demais 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 Bombs A gente vai dar uma viajada agora lá pra Santa Catarina Queria dedicar essa canção com muito amor e carinho Ao Cleiton Mendes A Jenny Beijo pra vocês Casal especialismo Essa música de autoria de Gera Fornasa Banda alheia Grande clássico catarinense Aos amantes da estrada Apenas indo Sem lugar nenhum especial Para ir Mas eu sei que vou Passar por lá Apenas indo Apenas indo Sem querer voltar Apenas indo Apenas indo Sem querer voltar Eu amava tanto O seu olhar As cores e as emoções Do nosso amor Apenas indo Apenas indo Sem querer voltar Apenas indo Apenas indo Apenas indo Apenas indo Sem querer voltar Quem sabe Quem sabe ainda encontro Os caminhos Apenas indo 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 É amor É amor demais É amor demais Minha gente Cadê a banda Ah, agora sim Apenas indo Apenas indo De skate Tarde de outubro Tarde de outubro Apenas indo Apenas indo Mas eu só tinha algumas horas pra voltar Tudo se foi, nada restou pra mim São coisas que somente o tempo irá curar Se for, para nunca mais te ver chorar São coisas que somente o tempo irá curar Se for, tudo vai passar Peguei minhas coisas, fui embora Não queria mais voltar Eu nunca quis presenciar o fim Há dias que os dias passam devagar Tudo se foi, nada restou pra mim Por isso estou aqui agora Vou embora sem pensar No que ficou pra começar a ler Mas eu só tinha algumas horas pra voltar Tudo se foi Nada restou pra mim São coisas que somente o tempo irá curar Se for, para nunca mais te ver chorar São coisas que somente o tempo irá curar Se for, tudo vai passar Tudo vai passar Tudo vai passar Tudo vai passar Sucesso, CPM22, muito obrigado Vamos fugir um pouco do script Dos 20 anos da Cupcase 20 anos do álbum Buraco e Quebra Mola Essa canção emblemática Mais uma ponhoção vai Mais uma viagem pra seguir Mais uma história pra contar Eu aqui sozinho, sem ninguém Eu aqui sozinho, sem ninguém É só a fé que me acompanha Foram tantos os lugares Que eu já conheci Foram tantos os lugares que eu já conheci Por mulheres tão bonitas Já me apaixonei Paixões e sentimentos tão difíceis De esquecer Que a força desse amor Me faz sobreviver Vou na bolé a vida inteira Deixando um rastro de poeira Eu vou rodar o mundo inteiro A minha vida não tem freio Vou seguindo estrada fora Apago a tristeza da memória Vou compondo a minha história De buraco e quebra-bola Buraco e quebra-bola Foram tantos os lugares que eu já conheci Por mulheres tão bonitas Por mulheres tão bonitas Já me apaixonei Paixões e sentimentos Tão difíceis de esquecer Que a força desse amor Me faz sobreviver Vou na bolé a vida inteira Deixando um rastro de poeira Eu vou rodar o mundo inteiro A minha vida não tem freio Vou seguindo estrada fora Apago a tristeza da memória Vou compondo a minha história De buraco e quebra-bola Buraco e quebra-bola Yeah Vou na bolé a vida inteira Deixando um rastro de poeira Eu vou rodar o mundo inteiro A minha vida não tem freio Vou seguindo estrada fora Apago a tristeza da memória Vou compondo a minha história De buraco e quebra-bola Vou na bolé a vida inteira Deixando um rastro de poeira Eu vou rodar a vida inteira Deixando um rastro de poeira Eu vou rodar o mundo inteiro A minha vida não tem freio Vou seguindo estrada fora Vou seguindo estrada fora Apago a tristeza da memória Vou compondo a minha história De buraco e quebra-bola Obrigado, gente! Beijo na alma, Nilson! Simbola! Vai, meu barquinho, buscar Meu amorzinho, que tá do lado de lá E trazer pra cá Vai, meu barquinho, buscar Meu amorzinho, que tá do lado de lá Nesse balanço eu vou ficar Contando os segundos pra te ver chegar Pra te abraçar Pra te beijar Vai, meu barquinho, buscar Meu amorzinho, que tá do lado de lá E trazer pra cá Vai, meu barquinho, buscar Meu amorzinho, que tá do lado de lá Meu amorzinho, que tá do lado de lá Nesse balanço eu vou ficar Contando os segundos pra te ver chegar Pra te abraçar Vai, meu barquinho, buscar Pra te beijar Vai, meu barquinho, buscar Vai, meu barquinho, buscar Meu amorzinho, que tá do lado de lá E trazer pra cá Vai, meu barquinho, buscar Meu amorzinho, que tá do lado de lá Vai, meu barquinho Demais aí, ó Ô barquinho, queria mandar um abraço especial também pro programa Volume Você falou que eles estão aí Ô, Joeme, meu querido irmão Alô, Porto Alegre, alô, Rio Grande do Sul Demais Bairro de São Galegué E aí, Gabiruta Oi, oi A gente tem que... Antes de trocar... Antes de trocar de instrumento, eu fiz uma música pra você Pra mim? Ih, vai, lá vai Você lembra aquele dia que a gente tava lá em Arraial, lá na Balsa, pá? Vários, vários dias lá na Balsa Vários dias, aí eu falei pra você Pô, quem sabe a gente junta um dinheirinho E constrói aquela Chopana ali Do lado do Rio Sim, onde a gente passou num chalé um final de semana, uma vez? Isso, exatamente Aí eu fiquei pensando naquele dia tão especial E aí compus uma música bem romântica Pra mim? Bem romântica? É Como é? É assim, ó Não chora? Então tá Vou chorar Chopana véia Chopana minha Ai que saudade da véia Chopana minha Chopana véia Chopana minha Aí tem a banda Chopana véia Chopana minha Ai que saudade da véia Chopana minha Chopana véia Chopana minha Ai que saudade da véia Chopana minha Mais uma Chopana véia Chopana minha Ai que saudade da véia Chopana minha Chupando a véia, chupando a minha Ai, que saudade da véia Chupando a minha Sucesso! Olha, Landau, eu fiquei realmente emocionada com essa declaração de amor Não esperava tanto pra te falar que vai ter troco, tá? Eu vou compor uma música pra você também, bem bonita, igual essa No nosso próximo, assim que iniciar nossa segunda temporada de turnê do rock mais humor Eu prometo que eu vou fazer uma música bem linda e bem romântica pro Landau Em troco dessa música, porque não é só uma música linda que ele cantou, né? Ele tem vários trocadilhos, ele me chamou de véia Tá com saudade da Choupana Tá tudo certo, Landau A gente tem que viralizar numa live, a gente não consegue viralizar na live Quem sabe agora vai, né, pessoal? Se eu contar todos os segredos que eu conto no rock mais humor aqui na live Eu acho que viraliza Eu só não vou fazer isso, porque são quatro horas da tarde Mas uma live que a gente começar depois das dez da noite Eu vou contar todos os segredos do Landau pra vocês Sacanagem Tá? O bem e o mal Minha vida sem freio está longe do fim Pois o caminho do bem eu mesmo escondi A fome, a sede, a miséria e o medo eu venci E ao velho, o sábio, o mensageiro da fé, minha alma, eu vendi Fiz um pacto sangrento com Deus na encruzilhada E o diabo desapareceu pela estrada O bem sempre vence o mal O bem sempre vence o mal O bem sempre vence o mal O bem e o mal Minha vida sem freio está longe do fim Pois o caminho do bem Pois o caminho do bem eu mesmo escolhi A fome, a sede, a miséria e o medo eu venci E ao velho, o sábio, o mensageiro da fé, minha alma, eu vendi Fiz um pacto sangrento com Deus na encruzilhada E o diabo desapareceu pela estrada O bem sempre vence o mal O bem sempre vence o mal O bem sempre vence o mal Cadê o coral? O bem sempre vence o mal O bem sempre vence o mal O bem sempre vence o mal O bem e o mal O bem sempre vence o mal, meus amigos Muito obrigado Essa é a raridade A gente nunca tocou essa música ao vivo Essa semana a gente estava ensaiando Se a gente errar, vocês me perdoem A verdade Você disse que não quer mais me ver Que tá com raiva de mim E faz de tudo pra tentar me esquecer Mas ainda é louca por mim E a verdade é que você ainda me ama E faz de tudo pra me levar pra cama Só porque agora eu tô montado na grana Você vem me procurar Você disse que não quer mais viver Você que tá com raiva de mim E faz de tudo pra tentar me esquecer Mas ainda é louca por mim E a verdade é que você ainda me ama E faz de tudo pra me levar pra cama Só porque agora eu tô montado na grana Você vem me procurar Ah, 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 ah E a verdade é que você ainda me ama E faz de tudo pra me levar pra cama Só porque agora eu tô montado na grana Você vem me procurar Ah, 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 ah É verdade, baby É Landau, ó Demais Estão fazendo pedidos aqui Pode pedir? Ao seu Floyd Agora Aê Ao seu Floyd, Landau Vamos nessa Vamos agora então de Londres a São Bento do Una Em dois minutos e meio Abra uma leve das paixões que vem Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal E o coral Tu és, tu vem Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz de um anjo sussurrou no meu ouvir Eu não duvido e já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, tu vens E tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teusagar Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus Tchau, tchau. All it own is distant And not the breaking door Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Cadê o coral? Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Ao seu Floyd, muito obrigado Ao seu Valença, Pink Floyd E a música popular mundial Mês de março é o mês das mulheres Não é, Gabriela? É, o que tem? Então a gente vai fazer uma música especial para as mulheres Tá, posso falar só um negócio antes? Não sei se o seu Wilson que está aqui nos assistindo sabe disso Mas contaram um segredo seu aqui Ah, brinca não Contaram aqui Seu Wilson, o senhor sabia disso? Que quando o Landau era pequeno Ele nadava pelado na represa de fama E na hora de ir embora saia roubando laranja das estradas, tudo? Então contei Quem contou isso? Foi o Carlos dos Saks que te dedurou aqui Cara, é verdade, cara Você nadava pelado e roubava laranja das estradas, Landau? Porra, mas como é que você sabe disso? Ah, estou contando aqui Para todo mundo eu resolvi espalhar para a galera É sério, meu avô Assim, tem um tempo que o sul Aqui, o sul de Minas é É o café, né? Que manda na região Mas tinham as laranjas também No final dos anos 80 No meio dos anos 80 Tinha laranja nos anos 80? É, no final dos anos 70, no meio dos anos 80 tinha E o meu avô, Dé, Flauzinho Beijo, Vodé E a gente roubava as laranjas Mas era pouquinho, gente Mas aí você nadava pelado? Era só para o consumo da nossa família mesmo Que tem mais ou menos 200 pessoas Mas era pouquinho Ah, você roubava pouquinho, então? Vai, Landau Faz sua homenagem para as mulheres Não vou te interromper mais Vamos lá Essa música você até participa do clipe Qual que é? Eu vou dedicar essa música para você Para a sua mãe Aê, dona Mari Para a Silmara Para o Vini Zurk Que participou também Para a Gabriela Melo Carol Lobo Carol Lobo É a Ciel Ciel Amanda Carvalho Amandinha, beijo, Amanda A Erika É a Erika Siqueiroli, pode crer É a Erika Siqueiroli O Paulão das Velhas Virgens Lógico É essa música Todas as gostosas do mundo Aê Quebra tudo Sou bicho do mato Calmão e solitário Sigo a dor no vapor Rancheiro, roqueiro Não me entrego a paixões Sou renegado do amor Não leve a mal Até acho legal Esse sentimento profundo Mas eu não tenho culpa Isso pra mim é normal Eu amo todas as gostosas do mundo Sou bicho do mato Calmão e solitário Sigo a todo vapor Meu coração tá amarrado Com arame parpado Foi da vontade de Deus Não leve a mal Até acho legal Esse sentimento profundo Mas eu não tenho culpa Isso pra mim é normal Eu amo todas as gostosas do mundo Não leve a mal Até acho legal Esse sentimento profundo Mas eu não tenho culpa Isso pra mim é normal Eu amo todas as gostosas do mundo Eu amo todas as gostosas do mundo Todas as gostosas do mundo Eu amo todas as gostosas do mundo Não leve a mal Até acho legal Esse sentimento profundo Mas eu não tenho culpa Isso pra mim é normal Eu amo todas as gostosas do mundo Muito obrigada, vocês que ficaram com a gente aqui até agora. Teremos mais novidades e mais lives mais pra frente, a gente vai avisar vocês. Obrigada, Blau Farmacêutica, obrigada, Preserve, Datalink, Estúdio Promix, Cupcase e Pet Shop do Patinho. Valeu! Beijo! Tchau!